Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucila e vamos estar mais uma vez aqui na EAD Uniateneu com a disciplina de pesquisa e prática pedagógica, a parte de metodologia, e vamos tratar de uma forma mais aprofundada sobre o projeto de pesquisa, que é algo que vocês vão ter que entregar ao final dessa disciplina. Vocês na disciplina do PPP, o estudo do tema, vocês tiveram já a oportunidade de pensar um pouco no assunto que vocês pensam para o TCC, ler alguma coisa sobre ele, para poder aprender, para poder saber se é tudo aquilo que você imaginou, se é o que você quer escrever. Então, é um assunto que vocês precisam gostar dele, é um assunto que você precisa ter um acervo bibliográfico para consultar, para pesquisar, seja em livros, em artigos da internet, tá certo? Então, tem certas questões, além do gosto, pelo que vai pesquisar, é o próprio material que a gente vai trabalhar, nosso local de pesquisa, se vai ser propício, se vai dar para a gente fazer lá, quem que a gente vai pesquisar. E é um momento, pessoal, muito importante para aprender a fazer o projeto de pesquisa. Como eu até coloquei no fórum para vocês, é algo que realmente precisa aprender, porque vocês vão precisar de um projeto de pesquisa em outros momentos, em uma especialização, antes de entregar a monografia, né? Se for o caso, um outro artigo, em uma seleção de mestrado, de doutorado. Tem uma etapa que é justamente essa análise do projeto de pesquisa. Então, é muito importante que se aprenda a fazer. Nessa nossa disciplina, nós temos duas aulas, nós vamos iniciar falando um pouco sobre o projeto. Procurei basear essas duas aulas nas atividades que vocês têm que entregar. Então, a gente vai dividir um pouco o assunto hoje e na próxima aula, tá certo? Então, vamos aqui iniciar com os nossos slides. Então, o projeto de pesquisa, vocês vão dar uma olhadinha nas atividades, né? Tem três atividades para entregar relacionadas ao projeto de pesquisa. E também tem o quê? Tem uma proposta, né? De apresentar na semana da pedagogia, que vocês já vão treinando para futuramente a apresentação de vocês. Então, a partir dessa etapa, vocês já precisam, ou na semana da pedagogia, ou na semana de apresentação de trabalhos científicos, apresentar o projeto de pesquisa e o seu andamento. Dentro das coisas que eu estava falando a respeito, né? Sobre a temática, vocês podem até pensar, professora, mas assim, a gente ainda está no início. É necessário pensar, é necessário pensar, é necessário pesquisar. Pode ser que você ainda queira mudar alguma coisa, mas o ideal é que você, nessa disciplina, você estabeleça a sua temática para que você possa desenvolver. Porque quando chegar mais perto, pessoal, o que é que acontece? Tem outras coisas, né? Lá para o último semestre que vocês têm que fazer. Tem as outras disciplinas, tem o estágio, tem a vida, né? Os problemas da vida. Então, o ideal é que a cada etapa desse PPP, vocês avancem, tá certo? Vocês façam algo, não deixem parado. Eu falei também na disciplina passada, algumas características, né? Características pessoais do pesquisador, ser um pesquisador ético, ser um pesquisador compromissado, procurar ler e resumir com suas palavras, citar quando tiver que fazer a citação devida a um autor, não cometer plágio, ter perseverança, ter paciência. São características que cada pessoa, ao pesquisar, deve ter, né? Não é exatamente assim, ao primeiro olhar parece assim complicado. Não diga assim, não seja, mas eu digo que requer um compromisso de você realmente parar, para estudar, para levar para frente, para ver os autores que falam sobre metodologia, como fazer, para ler outros trabalhos científicos. Precisa de um cuidado. Depois que você começa, depois que você passa, né? Depois que você desenvolve esse primeiro, o que é que acontece? Os outros já vêm assim, depois que você compreende, os outros já vêm assim rapidamente, tá certo? A lembrança, né? De como se faz. Por isso que é tão importante aprender a fazer o projeto de pesquisa. Quando eu coloco aqui recursos humanos, materiais e financeiros, vamos supor que você teve a ideia de pesquisar em outra cidade, por exemplo. Você precisa saber que se o projeto de pesquisa, no nosso caso, financeiro é nosso, né? A gente que vai gastar com livro, com apostila, com internet, com os gastos de transporte. Então, se você escolher fazer em outra cidade, você pode. Mas você vai ter recurso para ficar indo para lá, para ficar pesquisando, para aplicar pesquisa. Como é que vai ser isso? Então, é algo a se pensar também. Tem alunos que querem, por exemplo, falar sobre a educação indígena. Educação indígena, você precisa de um tempo de imersão maior. Não é só em uma das visitas que você consegue colher alguma coisa. Então, é viável? Você vai ter esse tempo? Então, são coisas que a gente precisa pensar. É assim como os aspectos formais do processo, seguir as regras da ABNT, a letra, a formatação, a citação longa, a citação curta, as referências de acordo com as regras. Então, tudo isso a gente precisa considerar quando está fazendo o projeto de pesquisa. Quando a gente vai escrever, a gente vai sempre procurar colocar, mesmo que depois faça uma revisão dessas normas, a gente já procura colocar de acordo com as normas. Então, manda letra, espaçamento, a gente já vai ajeitando. A citação, se você não souber primeiramente como é que se faz, dê um destaque nela. Coloque qual é o ano, qual é o dia, ou qual é o ano, qual é a página, qual é o autor. Porque, de repente, você começa a escrever, escrever, viu um texto, lê o outro, lê o outro. Se você deixar para fazer isso no final, você não vai conseguir, porque você vai ler muitos autores. Então, já procurem colocar quem escreveu o quê. Essa é parte da discussão teórica, é mais isso. É uma conversa, é um diálogo seu com os autores da sua temática. Então, o projeto de pesquisa. Realizar um projeto de pesquisa, antes de tudo, significa preparar-se para executar uma ação que vise buscar uma resposta a uma indagação inicial. É o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Então, também é um instrumento, é um trabalho muito importante para o seu futuro orientador. Porque, quando você for entregar o seu projeto de pesquisa, ele vai lhe dar dicas, vai lhe orientar como você deve fazer melhor, como você deve proceder. Porque, às vezes, quando a gente está muito tempo no trabalho, às vezes, a gente cega alguma possibilidade, às vezes, a gente está impaciente, às vezes, a gente não enxerga novas possibilidades. Aí, vem a importância dessa orientação, desse outro olhar. Então, é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é algo que vocês irão desenvolver. Então, vocês irão desenvolver e, futuramente, no futuro próximo, ele vai o quê? Ele vai se transformar, no nosso caso, num artigo científico. Que é o nosso trabalho de conclusão de curso. Então, nele tem as ações de como você vai realizar essa pesquisa. Então, eu coloquei aqui algumas etapas do projeto de pesquisa que estão de acordo com a atividade de vocês. Alguns autores colocam outras partes e tudo, mas, no caso de vocês, vocês vão seguir o modelo que está lá disponível. Quem já viu, tem alguns anexos, tá certo? Que explicam também, que orientam como você deve preencher, como você deve fazer para entregar essa parte do projeto de pesquisa. Então, nós temos como partes o tema da pesquisa, a introdução, a justificativa, problema da pesquisa, objetivos, metodologia, tipos de pesquisa, coleta de dados, sujeitos da pesquisa, local a ser pesquisado, o LOCUS, e as referências. Então, tudo, toda essa etapa, você vai colocar numa folha do seu trabalho, seguindo aquele, uma página, seguindo o modelo que está lá disponível. E nós vamos falar sobre cada parte dessas. Então, nesse primeiro momento, vocês têm uma ideia, eu vi que alguns colocaram, apresentaram a temática, então, têm uma ideia do que quer falar. Alguns tinham, não tem mais, mas vamos pensar. Então, a gente começa pensando do que eu vi até agora, das disciplinas que eu já fiz, já cursei. O que é que me chamou a atenção? O que é que eu gostei das disciplinas que eu fiz? Qual o assunto que me interessou? Será que dentro delas, né, tem algo, assim, bem interessante, bem relevante de se falar, de se pesquisar? E você começa a lembrar do que você viu, ou até mesmo ainda do que você ainda vai ver, mas que você, certa forma, já leu, já gosta do assunto. É algo que quando você está, por exemplo, na internet, né, sem compromisso, é algo que quando aparece o assunto, você lê. Então, é algo que em você já desperta essa curiosidade, esse gosto. O que é muito importante para a pesquisa, né, escrever sobre aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente tem curiosidade. Então, pense no assunto, né, mas só o assunto em si, ele é bem amplo. Então, deixa eu pensar aqui no assunto, né, as tecnologias na educação. O assunto que vem se falando muito, né, por conta até desse período em que estamos vivendo, todos os professores e alunos, de certa forma, tiveram que utilizar tecnologias digitais, e é uma temática relevante. É, mas aí você pensa, ah, pronto, professor, o meu assunto, tecnologias digitais. Mesmo assim, é amplo, né, porque dentro das tecnologias digitais, você pode falar sobre diversos assuntos. Então, é o que é que me chama a atenção nessas tecnologias digitais. Aí você começa a fazer perguntas, que a gente chama perguntas de partida. Faz pelo menos três, você pode fazer mais, mas faz pelo menos três, aquelas mais pertinentes. Ah, eu queria saber. isso, isso. Não da temática em si. Ah, o que é tecnologias digitais? Não. Mas três perguntas voltadas, assim, para um problema, algo que você identificou, ah, mas por que que acontece assim? Por que que é assim? Por que que é dessa forma? Então, você elabora três perguntas, né, pensando, assim, bem especificamente. Por quê? Porque depois isso vai ajudar a delimitar o tema, vai ajudar nos seus objetivos. Então, ajuda também a gente a fazer essa delimitação do tema. Porque o nosso tema, ele precisa estar, assim, bem específico. Não pode ser muito geral. Por quê? Porque vai dificultar quando vocês forem traçar os objetivos, porque a gente não pode falar de tudo. Então, a gente precisa escolher aquele assunto, aquele, né, bem específico dentro daquele assunto para poder escrever. Então, é importante o quê? Leia artigos recentes para situar o que estão falando atualmente sobre o seu tema. Então, é muito importante que você visite sites de faculdades, universidades, onde tem encontros científicos, veja os, é, ou revistas científicas. Aqui na Ateneu também temos uma revista educação e ensino, da pedagogia, vejam quais são as temáticas que as pessoas estão abordando, vejam o que tem de atual, porque uma pesquisa, ela precisa ser relevante para a sociedade, ela precisa ser interessante. Então, você vê mais ou menos do que é que está se falando, aí depois você vai para aquela pessoa que é base, as tecnologias digitais, o autor fulano e fulano, digamos assim, eles são os craques, eles são referências nessa temática. Então, você lê para compreender e com isso você já vai eliminando certos autores que não combinam bem com a linha de pensamento que você está desenvolvendo, que a gente chama de linha de pesquisa. Então, gente, é necessário muita leitura. Então, nesse momento, se você tem o assunto, você sabe um pouquinho do que é que se trata, o que é que vai ajudar? Vai ajudar você ler bastante para poder fazer o projeto de pesquisa. Ah, professora, eu vou ler bastante e quando eu estiver desenvolvendo, você vai ler mais. Está certo? É isso mesmo, você precisa já, já era para estar, fazendo os fichamentos dos textos que encontraram, resumos, guardando os sites interessantes dentro de uma pastinha, dentro do seu fichário virtual ou seu fichário no caderno mesmo, porque às vezes a gente acha interessante uma temática num site, tudo depois esquece. Vai que você não salvou o site. Então, é isso. Então, vamos pensar num assunto, fazer perguntas sobre ele que vai nos ajudar a esclarecer e passar o próximo ponto e vai principalmente ajudar a delimitar o nosso tema. Depois, seguindo a estrutura do trabalho que vocês precisam entregar desse projeto, pede uma pequena, tá certo, pessoal? Uma pequena introdução. Então, como o nome já diz, introdução vai introduzir o assunto. Tá? Então, aqui você já vai tratar do seu assunto em si. Você vai explicar um pouco do que trata o seu tema. Então, aqui pede escrever um ou mais parágrafos apresentando o tema da pesquisa com delimitações. Então, como seria isso? Presente artigo, digamos assim, o presente artigo trata de tecnologias digitais na educação, que atualmente os professores, etc e tal, você vai dizendo o que é, tecnologias digitais é isso e isso, atualmente os professores tiveram que utilizar, etc e tal, diante desse contexto é necessário trabalhar, enfim, você vai dizer, você vai explicar a sua temática em um ou dois parágrafos, apresentar o tema da pesquisa e vai delimitar. Então, exatamente você vai pesquisar sobre o que? Você diz o que é, você contextualiza para poder dizer de fato do que você vai pesquisar. Então, um ou dois parágrafos sobre o assunto. Aí, você vai justificar. Essa justificativa, você vai mostrar por que que é relevante, por que que é importante pesquisar sobre essa sua temática. Porque quando a gente escolhe o tema, a gente não escolhe só para si, né? A gente escolhe no sentido, vai pesquisar, a gente vai publicar esse trabalho, né? A gente vai defender, digamos assim, apresentar esse trabalho. Então, ele tem que ser algo que seja relevante para os nossos colegas do curso de pedagogia, para os profissionais, professores, para a sociedade, porque vai alertar sobre isso e isso. Então, é algo importante ser bem elaborado. Então, por que que esse meu tema, ele é válido, né? Eu gastar esse tempo todo aqui pesquisando sobre ele. Então, o que é que diz aqui na justificativa? Descrever a relevância da pesquisa, né? A importância. Apresentar fatores que determinaram a escolha do tema e sua possível relação com a experiência profissional e acadêmica de vida dos autores ou do autor. Demonstrar para o leitor o quanto o trabalho poderá ser útil e importante para a formação do pedagogo e o quanto ele acrescenta ou pode acrescentar aos estudos sobre o tema. Então, pessoal, aqui a relevância, a gente chama relevância pessoal e social acadêmica. Então, primeiramente, você vai explicar por que que você escolheu falar sobre esse tema. Então, se eu justifique, é pessoal mesmo. Então, foi o que? Foi uma experiência profissional que você teve que lhe despertou a escrever sobre esse tema? Foi uma dificuldade também no seu trabalho? Enfim, foi uma experiência no estágio onde você observou que as professoras tinham dificuldade em usar as tecnologias digitais, por exemplo? Então, o que? Se você escolheu esse assunto, além do gosto pessoal, foi por outro motivo também, algo que motivou, que despertou. qual foi? Então, esse motivo pessoal é relevante de colocar. Então, você precisa colocar essa relevância pessoal. E também, como aqui já disse, vai contribuir para quem, para quê? Então, coloca também essa relevância social e acadêmica. professora, essa é a minha pergunta, né? Quanto eu posso aqui justificar? Façam pelo menos dois parágrafos, tá certo? Um parágrafo justificando, pelo menos de três, quatro linhas, né? Justificando a pessoal e outro de mais ou menos, né? Também quatro linhas justificando associal, tá certo? Dá certo também. Quem conseguir desenvolver mais, tenha o cuidado só para não ficar algo repetitivo, tá certo? Não precisa ter no trabalho, assim, palavras difíceis, mas também não pode ser algo tão coloquial, tá? Então, evitem certas expressões, certas gírias, existem também, né? Assim, no vocabulário, existe também como maneira de a gente escrever, trabalho científico. Aí, entra a problematização. Lembra daquelas perguntas que eu pedi para você fazer logo no início, quando você estava pensando no assunto? Então, depois que você, né, fez as perguntas e conseguiu delimitar o seu tema, você vai fazer uma outra. Qual é o principal problema que você percebeu dentro do seu tema? Então, esse problema, ele vai vir aqui também no nosso projeto em forma de pergunta. Então, diz assim, formular uma ou mais perguntas científicas passíveis de investigação. Isto é, que no desenvolver, né, da pesquisa, você vai conseguir, digamos assim, dar uma resposta a essa pergunta. O problema deve ser claro, delimitado e verificado. Então, assim, tem que ser algo, assim, bem objetivo, bem dentro da realidade que você está pesquisando. Sugere-se que seja apresentado, né, em forma de pergunta. Então, a professora, quantas? Pelo menos uma pergunta, né, que eu acho suficiente, inclusive, no TCC, no artigo, nós gostamos de trabalhar mesmo com uma pergunta. Mas, por enquanto, né, que vocês estão em construção, vocês podem, sim, tá certo, fazer mais de uma pergunta. No próximo passo, nós temos as hipóteses, que são respostas provisórias à problematização. Então, você fez uma pergunta lá, aqui você coloca uma resposta do que você acha, né, de acordo com as suas leituras, que responde àquele problema. Tá certo? E agora, nós vamos para uma parte bem importante, que são os objetivos. Os objetivos, gente, nos ajudam bastante, porque eles delimitam, eles orientam, eles vão apontando para onde a gente tem que seguir. Então, os objetivos bem definidos é muito importante. Inclusive, a pesquisa, assim, acaba quando a gente responde os objetivos que a gente traçou. Então, o que são os objetivos? Indicam o que se quer alcançar com a pesquisa. Devem estar ligados às questões problematizadoras. Lembram, né, as questões que fizeram? Tudo está interligado. Apresentam-se sob a forma de enunciados que se iniciam com verbos no infinitivo. Então, são frases curtas, não é um texto. No caso de vocês, vocês vão fazer pelo menos um objetivo geral, que é a finalidade da sua pesquisa. A finalidade da sua pesquisa é isso. E, pelo menos, nesse momento, três objetivos específicos. Está certo? Na próxima aula, eu vou mostrar, para ficar mais claro para vocês, alguns modelos de projetos de pesquisa que já tem, que vocês vão conhecer mesmo a forma como se escreve. Mas é importante a gente ter esse esclarecimento do conceito para poder elaborar. Então, geral, aponta um sentido mais amplo da pesquisa. Aí tem a sugestão de verbos, argumentar, demonstrar, descrever, examinar, interpretar, investir, identificar, vamos supor, identificar as tecnologias mais utilizadas pelos professores do ensino fundamental. Pode ser um objetivo geral. Os objetivos específicos, eles vão ajudar na construção do objetivo geral. Então, os específicos são mais detalhados, informam sobre as ações particulares que dizem respeito à análise teórica e aos meios de investigação do problema. Sugestão de verbos, classificar, comparar, contrastar, definir, diferenciar, discriminar, desenvolver, identificar, reconhecer, verificar. Então, digamos assim, também reconhecer, verificar os instrumentos tecnológicos que as professoras têm em sala que auxiliam no ensino remoto. Alguma coisa, está certo, que vai ajudar a construir o seu objetivo geral. Então, isso vai variar, essa questão do verbo e tudo, tanto faz eles todos. Ah, professora, só posso usar esses do geral, esses específicos, não pode trocar, não. Você pode colocar dependendo da finalidade do seu trabalho, pode ser esse, pode ser outros, enfim, compreender. Aqui são alguns que são bem utilizados também. Então, lembrando, são frases curtas que vocês vão fazer, um geral e três específicos. aí entra a parte da metodologia. Para fazer a metodologia, que é como vou fazer meu trabalho, você vai apresentar e entra sobre os tipos de pesquisa. Tá? Então, você tem que saber qual tipo de pesquisa você vai utilizar. Então, nesse primeiro momento, você vai dizer qual é o tipo de pesquisa que você vai utilizar, vou dar aqui o exemplo. Normalmente, se utiliza muito o quê? A maioria utiliza a pesquisa bibliográfica. Então, por exemplo, a pesquisa terá uma abordagem qualitativa de natureza exploratória. Como tipo de pesquisa, vou utilizar uma pesquisa bibliográfica, que é aquela que eu vou retirar de livros, artigos, etc. Aí, você pode colocar que segundo Gil define como pesquisa bibliográfica, que é isso, isso e aquilo. No meu trabalho, vou ter como base o autor fulano e fulano. Também farei, eu estou dizendo aqui bem coloquial, só para que vocês entendam. Farei também uma pesquisa de campo, que segundo Minayo é aquela que vamos conhecer a realidade, vamos reconhecer a realidade como ela é, etc. Por quê? Porque depois que vocês definirem isso, apresenta-se o desenho da pesquisa, ou seja, elementos para que o leitor possa entender o desenvolvimento da pesquisa. Então, o quê, onde, com quem, quando, aí você vai colocar os tipos de pesquisa aqui? Porque depois você vai justificar também por que que você escolheu uma escola, por que que você escolheu fulano para entrevistar. Então, na metodologia, lembre-se, tipos de pesquisa que vem aqui. Então, aqui, peraí, então a metodologia é esse desenho da pesquisa. Você vai explicar qual é o caminho que você vai trilhar para desenvolver esse trabalho. mas dentro da metodologia tem o que? Subtópicos. Então, dentro de cada subtópico você vai explicar uma parte do seu, da sua metodologia. Aí, viu o que eu estava falando, os tipos de pesquisa? Inclui classificações quanto ao nível, natureza de dados, abordagem, procedimentos, indicando com quais autores da metodologia científica, essa classificação está sendo feita. Então, quando você define os tipos de pesquisa que você vai trabalhar, você precisa também fazer a definição de cada tipo, dizer qual é o autor com que você está trabalhando. Tá certo? Então, no tipo de pesquisa é isso que você vai dizer, classificar a pesquisa. Então, quando vocês forem olhar no material, vocês vão ver a classificação, vocês vão ver a abordagem, exploratória, descritiva, analítica, qualitativa, quantitativa, aí vem outro tipo de pesquisa, bibliográfica, de campo, teórica, expofato, o que mais? Tenho tantas outras, documental, aí, dentre essas, vocês vão escolher a que mais se encaixam dentro da pesquisa de vocês. Então, por isso que eu digo, é preciso leitura, é preciso ler os livros e as apostilas de metodologia da pesquisa para vocês poderem entender o que é cada tópico desse, onde é que ele se encaixa, o que é que ele pesquisa, o que é que ele vai tratar, o que é que ele analisa, aí, por que que a minha, por exemplo, tem que ser bibliográfica, ela não pode ser experimental? Ah, porque a bibliográfica, ela tem uma característica, ela tem um público, e a experimental, digamos assim, tem outro, já vai por outro caminho, então, qual é que é melhor para o meu tipo de pesquisa? Aí, você precisa ler dentre os tipos de pesquisa, qual que melhor se encaixa dentro da sua. Aí, aqui, lembrando, gente, né, lembrando, é, aqui, né, que vocês irão, desenvolver, então, não é muita coisa que vocês, que vocês têm ainda, é uma proposta, depois, vocês vão, né, à medida que for caminhando, pesquisando, né, preenchendo, digamos assim, engordando este projeto de pesquisa. Aí, tem a parte da coleta de dados, o que é a coleta de dados? Se você, é, falou que iria fazer uma pesquisa de campo, você, eu imagino que você vai a algum local, então, como, por exemplo, a escola, não, meu locus, vai ser a escola, uma escola de ensino fundamental, porque você também precisa delimitar, isso, a gente vai já falar, mas, quando você chegar nesse local, aí, você vai, é, antes, né, você vai ler o que é a entrevista, o que é o questionário, o que é uma observação, qual deles, qual desses instrumentos de coleta de dados é melhor para a minha, é, para a minha coleta, então, você vai ver que entrevista tem do tipo estruturada, semi-estruturada, que é aquela que normalmente a gente faz para poucas pessoas, né, normalmente o pessoal costuma entrevistar duas pessoas, o questionário, tem questionário fechado, tem questionário aberto, normalmente as pessoas gostam de aplicar mais o questionário, principalmente o fechado, para um público grande, né, de pessoas, que você precisa de tempo para tabular esses resultados, né, vai depender do seu tipo de pesquisa, e a observação, professora, essa observação é o que? Às vezes é necessário você observar, vamos supor, você está tratando sobre a docência, então, seria muito interessante você observar em sala de aula, como é a aula, né, da professora, né, você está estudando sobre docência, então, é muito válido você, além de outro instrumento, de entrevistar a professora, observar a aula dela, né, você está ali, está juntando a teoria e a prática, então, é um instrumento de coleta de dados também, a observação, que a gente faz, né, com um caderninho, como se fosse um diário de bordo, que vai nos direcionar quais os pontos que a gente precisa observar, tá certo? A gente não vai ficar olhando do nada, não, a gente precisa ser objetivo nas visitas que a gente for fazer. Então, também, nessa parte de coleta de dados, nós vamos preparar a versão inicial, existe o que? Existe documentação, a gente não chega no local do nada para poder aplicar uma pesquisa, não, a gente precisa tanto da autorização da escola, né, o coordenador, diretor, quem responde ali pela escola e também o consentimento das pessoas que vão ser entrevistadas. Então, essas pessoas, elas precisam assinar uma documentação, né, dizendo que autoriza tanto realizar as entrevistas como a observação em sala ou outra atividade que vocês planejam fazer na escola, tá certo? Então, é necessário essa documentação, né, isso fica registrado lá no TCC, embora, né, quando a gente coloca, escolhe uma escola, escolhe as pessoas, vocês vão ver depois que tem aí dentro da metodologia a parte dos aspectos éticos, que a gente menciona que não é, que não é, é fala, né, mantém sigilo do nome das entrevistadas e do nome da escola, né, por uma questão de ética, então, a gente não menciona. Então, no nosso trabalho e nesse projeto, vocês até, se já tiverem uma escola, um local em mente, vocês colocam já fictício, tá certo? Aí vocês dizem que é o nome fictício da escola. A gente vai precisar explicar, justificar, por que que a gente escolheu a escola, por que que a gente escolheu tais e tais professores, por que a gente escolheu tais e tais séries, né, pra observar. Então, tudo isso, quando a gente escolhe um local, não é, ah, é porque eu fiz estágio lá, ah, é porque é perto da minha casa, ah, é porque foi o único que me aceitou. Isso não é justificativa. A escolha de um local é justificativa por ele oferecer elementos importantes que vai servir para a sua pesquisa. Ah, não, porque ele é referência em sala de AEE, né, já mudando aqui o assunto, não, ele é pioneiro nessa técnica aqui, não sei da onde, ele tem que ter alguma característica relevante para o seu tema, né, não pode ser qualquer coisa dessas que eu falei. Assim como os sujeitos da pesquisa, o que é que diz aqui? Informar quem serão os prováveis participantes da pesquisa, no nosso caso, ah, professora, eu pretendo entrevistar dos professores da educação infantil, do fundamental, aí vocês colocam aqui no projeto de vocês. Então, informar quem serão os prováveis participantes da pesquisa, por exemplo, professores, coordenadores, alunos, incluir critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa. Professora, como assim? Vamos supor que eu estou fazendo a minha pesquisa sobre alfabetização e letramento. E eu escolhi trabalhar com a turma do infantil 5. Na escola que eu procurei tinha cinco turmas de infantil 5, mas eu escolhi o infantil 5 A e B. Então, por que você escolheu A e B e excluiu os outros, as outras turmas? Então, você precisa adotar aqui um critério que ajude você a escolher essas turmas. A mesma coisa com as professoras. Às vezes, está até interligado. Não, professor, a gente escolheu fazer da turma A e B porque no nosso critério de escolha dos sujeitos do participante, a gente quis entrevistar uma professora que tivesse especialização na área. Então, só as professoras da turma A e B tinham essas características. Então, por isso que a gente escolheu da turma A e B. Está entendendo? Tem que ter uma relevância, tem que ter uma ligação, não pode ser aleatório, do tipo, ah, não, a gente escolheu da A e B porque as professoras foram as únicas a aceitar nossa observação. Digamos que isso pode acontecer, né? Às vezes, as professoras não são obrigadas a aceitar. A escola também, né? Infelizmente, existem escolas que colocam dificuldades, eu sei que é difícil, né? Mas, vamos em frente, tá bom? Em outros termos, descrever claramente quais os motivos para incluir os sujeitos participantes na pesquisa. Aí, aqui, dá alguns exemplos. Ocupação, faixa etária, grupo social, escolaridade, informar o número de previstos participantes. Então, nessa parte, sujeito da pesquisa, você vai dizer quem são os sujeitos da pesquisa, tentar, se já tiver, explicar de alguma forma, né? O critério de escolha, mesmo que seja, assim, bem básico, né? Que vocês estão iniciando, já coloca. E também, o número de previstos. Não, acho que entrevistar duas professoras é suficiente. Não, gostaria de entrevistar duas professoras, mas a coordenadora, aí, dependendo da pesquisa de vocês, vocês colocam. Local a ser pesquisado, o LOCUS, que a gente chama, descrever o ambiente da pesquisa de campo, ou seja, o local, a instituição, onde se pensa que será desenvolvida a pesquisa, coletados os dados, né? Deve-se justificar o local escolhido. É aquilo que eu já disse a vocês. Ah, professora, é o local, o LOCUS escolhido, é uma escola de ensino fundamental. Você já pode, até se tiver, do bairro tal, na cidade de Fortaleza. Então, é uma escola de ensino fundamental da rede pública, localizada no bairro tal, que na cidade de Fortaleza. A escola, aí você coloca algo breve, algo que você, né? Vamos supor, às vezes você, a escola tem um site, aí você viu que lá no site, você viu que a escola oferece determinada modalidade, que encaixa dentro da sua pesquisa. Ah, a escola, fulano de tal, você vai trabalhar sobre musicalização? Ofereça aos seus alunos aula de musicalização, etc e tal. Então, já é uma justificativa para você escolher aquele local. Né? Então, você precisa, antes de tudo isso, pessoal, antes de escolher, é necessário realizar visitas prévias. Por isso que, assim, nos PPPs, normalmente a gente pede que visite escola, que procure o projeto político-pedagógico, procure fazer entrevista com alguém, conhecer o espaço, que já é para ir se acostumando também nesse processo, né? Já ir para conhecendo pessoas, ir para conhecendo as escolas, as realidades, tanto pública como privada, né? É importante por isso, quando chega nesse momento, você já tem uma ideia do que pesquisar. E aqui, o último item, são as referências que elas seguem as normas da ABNT. Então, tudo que você citou aí no seu texto, você precisa colocar lá atrás, em ordem alfabética, seguindo as regras, né? Por exemplo, sobrenome aqui do autor, o título em negrito, e as outras informações que tiver, ano, edição, editora, tudo coloca. Professora dos artigos da internet também, tudo de dado, vai colocar, vai colocar da mesma forma, sobrenome do autor, título, só que quando você pesquisa algo na internet, sabe que tem que colocar no final, disponível em todo aquele site, que tem lá, e acesso em dia, mês e ano, em que você acessou. e ter sempre o cuidado de estar olhando, se esse site, ele está no ar e tudo, porque quando chegar mais perto, é bom sempre dar uma atualizada. Tá bom? Então, as regras, né? Lembra aquilo que eu disse, vai dando logo o destaque nas citações dos autores, para que vocês não se percam, já vai colocando na referência. Professora, eu não sei ainda colocar dentro da norma, mas coloca lá atrás, coloca, né, do jeito ainda que você já sabe, mas é fácil, e se você pesquisa em vários locais também da internet, vem ensinando como colocar dentro das normas da BNT. Tá bom? Eu só quero que vocês não se percam, vai colocando os autores que vocês utilizaram, que é para não, tá certo? Não é, é, ficar lá aquela citação sem autor, porque precisa ter. E algo que nós vamos pensar aqui é, vamos nos preparar para apresentar, é um passo muito importante, porque vocês já vão treinando, já vão perdendo o medo, os professores que vão ficar, é, normalmente fica dois professores, é, analisando o trabalho de vocês, eles vão dar sugestões, vão fazer comentários, então, assim, recebam esses comentários, é, como construtivos, porque vocês estão nesse processo de construção de um TCC, vocês estão iniciando, então, é muito bom, muito importante, escutar o que o professor tem a dizer, a orientar, só vai fazer com que vocês cresçam, tá certo? No trabalho de vocês. Então, pessoal, é, deixa eu colocar aqui, acho que minha câmera travou, então, pessoal, aqui vocês, é, a gente vai, é, finalizando, tá certo? A nossa aula hoje, mas na próxima aula, vocês vão, é, coloquei, não colocou ainda, colocando fora a temática que tá pensando, e na próxima aula, vou continuar e vou mostrar pra vocês alguns trabalhos, algumas temáticas, que os alunos vêm fazer no nosso curso, tá certo? então, até a próxima aula, e leia os textos, e quem ainda não colocou no fórum a sua temática, coloca no fórum, tá bom? Tchau pra vocês, obrigada pela participação, e até a próxima aula.